Amanhã, duas da tarde, sai de baixo. Três horas, Fernanda de Freitas, o estilista Ronaldo Fraga, a cantora Anitta e Angélica têm um encontro com as estrelas do Brasil. E quatro da tarde... A história que a gente vai contar sintetiza tudo o que a gente falou esse ano sobre ética, sobre correção, sobre educação. E o mais surpreendente dessa história é que o protagonista dela é um menino de 11 anos. Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk.